O instrumento agrícola. Esses alunos representam a importância da agricultura no crescimento do município. Vestidos como agricultores, eles mostram o cultivo do café e do milho, produtos agrícolas que impulsionam a economia local, além de apresentarem alguns dos instrumentos agrícolas da época. A agricultura sempre foi um coração pulsante de Barra do Jacarão. Desde os primeiros tempos, o cultivo do café e outras culturas agrícolas trouxe prosperidade e crescimento para a região, transformando a pequena vila em uma comunidade vibrante. Essa é a turma do segundo ano, A e B, das professoras Gabriela, Valença, Mônica e Helena. O próximo bloco é a turma do terceiro ano, representando o crescimento urbano e modernização. Nesse bloco, os alunos do terceiro ano representam a evolução urbana e a modernização de Barra do Jacaré. Vestidos como engenheiros e construtores, eles destacam o progresso da infraestrutura, o crescimento do comércio e as melhorias da educação que moldaram o município. Com o tempo, Barra do Jacaré se expandiu e se modernizou. Novas construções surgiram, o comércio prosperou e a educação se tornou uma prioridade, preparando as futuras gerações para um futuro promissor. Essa é a turma do terceiro ano, da professora Daniele, Suelen, Fábio e Mário. Em seguida, vem a turma do quarto ano representando o patrimônio...